Oi Mano Mawake, hoje eu vou falar sobre o ano bissexto. O ano bissexto seria em cada 12 em 12 anos? Ou em 6 em 6 anos, ou talvez? Inventaram isso só pra gente trabalhar mais, estudar mais. Todas essas alternativas estão erradas. É que um ano não é só 365 dias. 365 dias e algumas horas. Só que essas horas não eram suficientes, precisavam de mais para dar esse giro completo no sol. Ó, vamos dizer que eu sou o sol. E essa daqui é a terra, e é a terra mesmo. Ela deu essa volta, deu uma volta completa em mim. Então, ela demorou 365 dias e algumas horas. Porque ela passou assim. Pra ela dar uma volta em si mesma, ela demora 1 dia. Pra ela dar uma volta em si mesma. Mas, porque então é chamado de ano bissexto? E é chamado de ano bissexto? Por quê? Tem dois seis no final. Ó, é 366. Ou seja, 366 dias. Se Júlio César não tivesse inventado o calendário Juliano, todas as nossas datas estariam erradas. Porque não dá pra viver sem calendário. Daí ele inventou o calendário Juliano. Beleza. O calendário Juliano, ele é muito bom. Perfeito. Quase. Ó, ele era em 4 em 4 anos. Diretão. 4 em 4 anos. Só que, mesmo assim, adicionando o dia 29, não resolvia tudo. Então, inventaram outros calendários. Mas Wake, por que não resolvia tudo? Porque mesmo assim, passavam-se 38 minutos. Por isso. Daí, no século 16, inventaram o calendário Gregoriano. Que corrisou essa falha. Era em 4 em 4 anos normal. Só que, só nos anos que eram múltiplos de 400. Daí ficou exato. Porque isso daí, na verdade, também envolve matemática. E a matemática é exata. Isso daí também é exato. Agora é exato. Daí, eles já estavam muito atrasados, vamos dizer. Ó, eles estavam no dia 4, mas já tinham se perdido 10 dias no século 16. Daí, o que que eles fizeram? O sapão lá. O sapão lá. Ele pegou. Do dia 15 de outubro, voltou a ser dia 4 de outubro. Então, por isso, ficou assim. Fazendo isso, eles corrigiram e inventaram algumas regrinhas. Porque a gente não podia ficar fazendo isso todo ano. Imagina. Voltar os dias. O calendário não ia ficar bom se fosse desse jeito, né? Então, eles criaram uma leisinha. Todos os anos que fossem múltiplicos de 400, seriam bissextos. Então, 2020 vai ser um ano bissexto. 2024 vai ser um ano bissexto. 2028 vai ser um ano bissexto. Só que vai ter uma hora que ele vai parar de ser bissexto. No ano 2100 vai parar de ser bissexto. Só vai voltar em 2400. Não tenho certeza que eu vou chegar em 2100. Uma coisa eu tenho certeza. A 2400 não. E assim é o que a gente segue até hoje. Esse calendário aí nosso tá perfeito, né? E o ano mais recente que isso aconteceu foi no ano 2000. E tem uma regrinha também. Quando o ano foi múltiplicos de 100, ele não é considerado bissexto. Mesmo que seja múltiplicos de 4. Mas isso daí envolve a conta. A conta tem que fazer assim. Então, é isso que a Terra faz. Ó. Ela tá dando uma volta no Sol. O que tá acontecendo esse ano? Dando uma volta no Sol. Dando uma volta no Sol. Ela, até a nossa volta, deu 366 dias e algumas horas. E isso num ano bissexto. O calendário Juliano. A única coisa que ele tem de diferente do Gregoriano. É que o Juliano tem diretão. Quatro em quatro anos. O Gregoriano é só o que são múltiplicos de 400. Essa é a única diferença que os dois têm. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.